Pois é, qual é a prioridade, hein? É o pedestre, é a árvore, o poste. Como é que a gente deve se comportar aqui em Curitiba? É difícil de entender esse povo, viu? Acho que a turma do IPUC não caminha, não usa o transporte coletivo, os nossos vereadores a mesma coisa. E o prefeito nem se fala, né? Ele não é, não tem perfil de pedestre. Mas a gente vai se arriscando andando pela cidade. Isso não é muito adequado a uma cidade que pleiteia honras internacionais. Curitiba, 13 de março de 2023.